E a máquina está fazendo um bloqueio da estrada. Aí é para o pessoal não passar dentro da área de preservação, na vereda, para não jogar em tudo nem lixo. Então, o jeito que eu vou fazer agora é uma coisa mais drástica, né? Aqui tem a estrada, né? Então não tem porquê o pessoal ficar passando por dentro, além do mar jogando lixo. Deu! Então não tem porquê o pessoal. 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 Então não tem porquê. Você consegue passar? Você consegue passar de boa, né? Então não tem porquê. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Peraí. Acho que eu fiz uns 15GB de vídeo. Peraí. 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 tem pedra aí. Aí a cobrinha tava entrando nesses buracos. Fez a coleta ótima, acho que a melhor foi essa, porque aí vai... Não só o pessoal que joga, quem não joga tu não vai falar, fechou a vereda. Está aparecendo.